Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael e nós estamos aqui para mais uma aula de Educação Física. Pessoal, na nossa aula de hoje, nós não vamos aprender um brinquedo nem uma brincadeira, mas sim eu vou propor para vocês três desafios. São três desafios difíceis. Se vocês não conseguirem de primeira, não fiquem tristes. Vão treinando, vão tentando, que eu tenho certeza que vocês irão conseguir. Para os desafios, nós vamos precisar dos seguintes materiais. Três copos de plásticos e três tampinhas de garrafa, ok? Então, peguem esses materiais e prestem atenção agora nos desafios. No primeiro desafio, nós devemos colocar os três copos na nossa frente. Uma outra pessoa irá sentar de frente para nós e tentará fazer três gols com as tampinhas na nossa perna. E nós devemos defender o gol com os copos, encaixando as tampinhas dentro deles. No segundo desafio, nós vamos usar dois copos. Colocamos uma tampinha dentro de um copo e jogamos ela para cima e tentamos pegar com o outro copo. Muita coordenação nessa hora, hein? No terceiro e último desafio, nós vamos pegar os três copos e colocá-los de frente para nós, de boca para baixo. E colocamos uma tampinha em cima de cada copo. Pegamos o copo, jogamos a tampinha para cima e viramos o copo rapidamente, tentando acertar a tampinha dentro do copo. Galerinha, gostaram dos desafios? Espero que sim! São difíceis, né? Façam, registrem e enviem para mim. Vou estar esperando. Pelo menos um desafio deve ser feito, ok? Um abraço, um beijo e até mais! Tchau, tchau!